Música Muito se fala na velocidade da evolução tecnológica, nos avanços dos processadores, nas descobertas da nanotecnologia, nos novos meios de comunicação. Música Fala-se em grandes mudanças, constantes e cada vez mais rápidas. Música Mas o que às vezes esquecemos é que nós mudamos com a tecnologia. E a tecnologia muda por nós. Grandes inovações acontecem quando se tem como referência as necessidades e os desejos das pessoas. E nossas rotinas vêm ganhando cada vez mais complexidade, o que exige inovações em máquinas e interfaces que facilitem continuamente o nosso dia a dia. Ou seja, para fazer inovações em produtos e serviços que melhoram a nossa qualidade de vida, não basta entender de tecnologia, é preciso entender de gente. Música Toda empresa procura atender as necessidades dos seus clientes. Cada cliente é uma pessoa feita de sentimentos e vontades que estão em constante mudança. Desenvolver uma solução para o negócio de uma empresa significa levar em conta as suas estratégias de mercado. Mas as necessidades, os hábitos, os desejos e limitações do usuário também precisam ser considerados em todas as etapas do processo de inovação. Por que é importante pensar sempre no usuário? Para tornar a vida mais simples e levar inovação para a rotina diária das pessoas, em casa, na rua ou no trabalho. As soluções desenvolvidas aqui, no César, visam construir uma melhor experiência do usuário. E para alcançar esse objetivo, nós contamos com o PIC, Processo de Inovação César. São quatro fases complementares e cíclicas que apontam os caminhos da inovação. Funciona assim. Primeira fase, estudos e pesquisas. A gente vai e utiliza, lança mão de técnicas de observação de pessoas, de contextos, dentro de contextos sociais. A gente lança uma dessas técnicas de antropologia para, dentro de um timing de mercado, que é diferente do timing da academia, a gente entender mais, entender melhor justamente os desejos, necessidades do público-alvo dos produtos que a gente está desenvolvendo. Teve outras situações em que o cliente veio com uma necessidade para nós, mas a partir da observação, a gente chegou à conclusão que o problema que tinha que ser tratado era outro, completamente diferente. Isso é um ponto interessante também, que em vários casos, a gente acaba agindo especificamente no modelo de negócio do cliente. Segunda fase, ideação. Com o conteúdo das observações e pesquisas em mãos, partimos para a geração de soluções. Uma equipe transdisciplinar realiza sessões onde os problemas e oportunidades escolhidos no campo dão origem a ideias que são colocadas na mesa e se estruturam em propostas. É quando se definem os requisitos necessários para a próxima fase. Prototipação. Nesta etapa, colocamos ideias na prática. Aqui, ainda estamos livres para errar. É isso mesmo. Com o uso de protótipos, é possível descobrir cedo as limitações técnicas de negócio e de uso, antes que elas tragam qualquer tipo de prejuízo. Os protótipos podem ser simples, feitos até com folha de papel, ou com maior nível de fidelidade quando o protótipo já se aproxima do produto final. Quarta fase, avaliação. Esse é o teste definitivo dos protótipos. Os próprios usuários são convidados para participar de testes em laboratório ou em campo. O acompanhamento é minucioso, através de software, câmera de vídeo e monitores de observação. Os resultados são analisados por um especialista. Em qualquer fase do processo de inovação, pode ser preciso retornar a etapas anteriores. Essa é a hora de errar, agir, corrigir e melhorar. Para as empresas, tudo isso significa uma importante vantagem competitiva. A certeza de um produto ou serviço feito sob medida para ser usado pelo mercado. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri